Fala galera, bem-vinda ao canal de Fogo Corte Ontem eu trouxe um assunto polêmico lá no meu outro canal de Fogo E a gente vai falar mais sobre esse jogador aqui no canal de Fogo Corte Peço seu like, peço sua inscrição Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês Mais a gente vai trazer conteúdo Então, o Willian Arão, né cara? Eu conheço algumas pessoas que conhecem o Willian Arão E algumas pessoas perguntam pra ele Nem precisam ser botafoguenses, né? Pessoas aleatórias E aí o Willian Arão? Como, pô, por que saiu do Botafogo e tal? A torcida não gosta de você E ele falou, tem muitas coisas que não foram reveladas Parece que nesse caso todo de Willian Arão e Botafogo Ficou muitas coisas mal resolvidas, né? E ele não soube explicar ou sente vergonha de explicar Tem esses dois pontos também, né? Às vezes o jogador fica envergonhado por algum tipo de coisa Ele não consegue nem explicar o que aconteceu Uma coisa é certa O Botafogo venceu, né? Em todas as instâncias aqui no Brasil Foi condenado o Willian Arão Sete... Pra pagar sete milhões E não pagou Foi pro futebol da Grécia Ganhou mais dinheiro lá Voltou pro futebol brasileiro E ainda não pagou Aí eu fico perguntando Pra que serve a justiça brasileira? Se não cumpre com o que realmente Tem que acontecer E ali Foi algo do jogador pro clube Geralmente quando é do clube pro jogador Tem milhões de processos nas postes Geralmente do jogo Ao contrário Tem menos, né? Então eu quero saber O que vocês acham E se o Willian Arão vai conseguir revelar O que ninguém conseguiu até hoje E aí E aí E aí E aí